E aí galera, voltando aqui na loja do meu amigo aqui, ó Pra refazer um vídeo aqui, há um tempo atrás E aí galera, vem pra liberar motos aí na área, precisou aqui, ó Aí ó, duas horniteiras aqui, ó O cliente tá aí, guardado Tá cheio de moto aí Vou mostrar aí, meu moto pra consertar Na BP aqui ele tá montando O cara tá fazendo aqui tudo com peça especial Show, showgão Devagarzinho ele tá Essa aqui é minha Tá aqui pra arrumar umas coisas Isso aí galera Aos poucos ele vai Vai ganhando cliente aí, ganhando espaço dele Mecânico é mecânico de confiança e trabalhar bem Show de bola, né Isso aí galera, finalizamos mais um videozinho aí Se precisar de algum serviço aí, vem aqui na Liberdade Motos Rua Paulo VI, 29 Em frente ao hospital aqui da Leiria, Portugal Show! Rua Paulo Amém.